Você já ouviu falar das vítimas de misericórdia? São irmãos e irmãs muito especiais para o nosso carisma. Na fonte de hoje, você conhecerá quem são esses irmãos. Fique conosco e acompanhe a história desses irmãos que fazem parte da nossa família. Hoje nós estamos trazendo aqui, junto conosco, irmãos e irmãs muito especiais para o nosso carisma. Esta é a última cor do nosso grande arco-íris de misericórdia, que é a evangelização da nossa família. E hoje nós queremos falar das vítimas de misericórdia, que são representadas pela cor roxa do nosso carisma. Quem são as vítimas de misericórdia? São pessoas que oferecem as próprias chagas em Cristo como holocausto de amor para a salvação de todos. Em outras palavras, são doentes, pessoas que carregam graves enfermidades, mas que oferecem a sua dor, o seu sofrimento e a sua doença como expiação junto com Cristo e, mais do que isso, como intercessão para esta obra e este carisma, Aliança de Misericórdia. Em muitos lugares, o doente é uma pessoa desprezada, é uma pessoa que fica à margem, é uma pessoa sem valor. Para nós da Aliança, o doente é alguém muito especial. Os nossos estatutos dizem assim, Toda aliança de misericórdia é chamada a cuidar de forma especial dos membros enfermos. Vivendo Jesus abandonado, eles revelam para todo movimento a face do Cristo sofredor e necessitam do auxílio de cada irmão. Que estes membros possam sentir o amor que não cansa e nem descansa no cuidado, na acolhida, nos gestos concretos e possam ser amparados espiritual e materialmente conforme as suas necessidades. Este é um sinal muito forte para nós. Enquanto o mundo descarta as pessoas doentes, nós, no Carisma da Aliança, queremos acolher essas pessoas e elas fazem um caminho especial de consagração a Deus. Há um vínculo especial para essas pessoas que é o chamado vínculo de expiação, o vínculo das vítimas de misericórdia. Eles oferecem então a sua dor para que o movimento receba a força do alto. Oferecem o seu sofrimento como intercessão. Para que toda aliança continue evangelizando. E eles também evangelizam. Com o seu testemunho, com a sua entrega paciente, muitas vezes em momentos de dor e de sofrimento. A nossa primeira vítima de misericórdia foi o Paulo Roberto. Um jovem de apenas 19 anos que por 18 anos sofreu com o câncer de pele, ficou praticamente com a face desfigurada e entregou o seu sofrimento pela evangelização dos jovens. O Paulo Roberto dizia, se eu nascesse de novo, queria nascer novamente dessa forma para oferecer a minha vida a Cristo. E não são poucos irmãos que fazem esse compromisso. No Leprosário, próximo a Belo Horizonte, tem muitos irmãos que já fizeram esse compromisso em várias cidades do Brasil, em Portugal, o Rui, a Dona Natália, e recentemente em Moçambique, na África, onde nossos irmãos professaram pela primeira vez os vínculos. Uma senhora que nós chamamos carinhosamente de vovó Laurinda, uma senhora que só mexe a cabeça e uma das mãos, fica sozinha em casa, não tem mais a família, essa senhora se comprometeu a ser uma vítima de misericórdia, é amparada pelos missionários e oferece a sua vida por esse movimento e por essa família aliança. É por isso que a doença não é algo feio que precisa ser escondido. A doença é algo que precisa ser acolhido e o sofrimento desses irmãos é semente para o crescimento de toda a aliança de misericórdia. Por isso, se você conhece algum doente, alguém que está sofrendo, alguém que não conseguiu ainda dar sentido à sua doença, procure aliança. Alguns irmãos se dedicam de forma muito especial evangelizando, dando força para a família desses irmãos enfermos, mas ajudando também esses irmãos enfermos a ressignificarem a sua doença. a darem um sentido para a sua doença e para que, de fato, Cristo seja o centro do coração dessas pessoas e seja, acima de tudo, o motivo de sua vida. Peçamos que Deus, na sua infinita misericórdia, ajude esses irmãos e possa também fazer com que eles, ao entrarem em contato com esse carisma, se sintam verdadeiros evangelizadores. que Deus abençoe a todos nós e de forma especial as nossas vítimas de misericórdia. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. e do Espírito Santo. 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 Obrigado.